Música Jesus, o rio da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para quem eu rei. Jesus, o rio da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para quem eu rei. Jesus, o rio da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para quem eu rei. Jesus, o rio da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para quem eu rei. Guru, cada momento como esse, entender que são nesses momentos que a gente cresce, não só em espiritualidade, mas também em comunhão. Pai, em nome de Jesus, quero orar que você possa agora estar abençoando, visitando cada um. Em nome de Jesus, que esse grupo do raio, esse ano, possa ainda viver as promessas que o senhor tem para eles. Em nome de Jesus, abençoe o pastor Daniel, Luiz, todos os irmãos que estão envolvidos. Pai, que eles não só possam ser uma voz de pregação ou de ministração, mas que seja, acima de tudo, inspiração na maneira de viver, na maneira de andar. Pai, em nome de Jesus, que eles venham atrair não só os de casa que já estão passando por esse momento todo difícil de adaptação, de reconstrução. Que eles não só venham atrair os de casa de novo, mas que eles venham também ganhar aqueles que estão fora, aqueles que já, por algum motivo, não estão mais servindo, não estão mais andando os teus caminhos, só possam usá-los, cada um, em nome de Jesus. Amém. Aquilo que é importante a gente fazer para estar bem, a gente precisa fazer. Eu estava orando e pedindo a Deus, e Deus me deu um título de uma série que a gente vai começar, que é SHIELD. A gente vai estar falando alguns contos a respeito disso, é proteção, escudo. Porque é uma realidade que se a gente não entender isso, que se a gente não construir um SHIELD para a gente se manter fora daquilo que está acontecendo ao nosso redor, ou a gente emocionalmente fica abalado, ou espiritualmente a gente fica fraco, ou a gente pira o cabeça. O medo, o medo das coisas que estão acontecendo lá fora, o medo da situação, o desespero da situação. Gente, o mundo jaz uma linha. Sempre vai estar ruim lá fora. Se a gente não entender que nós somos chamados para realmente viver uma vida diferente, não vai ter separação nenhuma. A gente vai ser igual. Procura. Mais uma vez, procura pessoas que vão te levar para cima. Procura pessoas que vão andar com você, vão te empurrar para crescer. Pessoas que realmente estão preocupadas com o seu crescimento. Realmente, pessoas de Deus. E parece que às vezes é difícil, porque a gente se frustra e a gente cria coisas na nossa frente que nos impedem de relacionar com pessoas. Nos impedem realmente de amar as pessoas, porque às vezes a gente se frustra, às vezes a gente tem decepções. E acontece, gente. Acontece. Só tu é santo Não há outro momento. Pensa, Pai, de amor. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nos dê, ó Pai, de condição de ser aquilo que o Senhor tem nos chamado para ser. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu abençoo, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Cada vida, Senhor. Separa-nos, ó Pai. Continua a nos guardar. Aquele que é o nosso terceiro elo, Senhor, aquele que nos mantém de pé. Espírito Santo de Deus seja conosco, Senhor. Que o nosso relacionamento contigo, Senhor, seja maior. Aquele escudo, Senhor, que nos protege, Senhor, do mal lá fora. A nossa esperança é eterna. A nossa esperança, Senhor, que não morre. A nossa esperança, Senhor, que não tem fim. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, que no decorrer dessa série, Senhor, que os nossos corações, ó Pai, a nossa fé, Senhor, afloresça mais, mais, ó Pai, mais em Ti, Senhor, para entender e viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. O monte vencesse, o velto antece, a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. proclama a Tua glória, com a Tua glória, O nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Meu rei, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, o nome de Jesus